Oi pessoal, eu sou o Hudson, a gente tá aqui hoje pra fazer mais uma dica de cozinha pai com filhos, bem faciozinho, nada muito complicado. A gente vai fazer um fundi de chocolate, certo Tina? Usando frutinhas e usando o Chocolift da Essential, excelente opção de chocolate pras crianças. É bem docinho, mas zero açúcar, nenhuma lactose, tá? Um chocolate super saudável. A gente vai derreter ele, fazer um fundizinho e comer com as frutas, fechado? Vamos usar três barrinhas do Chocolift pra essa receita, tá bom? Então a primeira. Já botei três. Que bom, porque ele pode fazer tudo, com todos os quadradinhos, tá bom? Pessoal, então o Chocolift agora já tá picado, a Valentina já picou três barrinhas do Chocolift pra gente, e agora a gente vai botar ele no micro-ondas. Então enquanto o Chocolift tá derretendo, a gente vai cortar as frutas. Vai cortar duas bananas? Vamos cortar duas bananas. Quer abrir ela? Bom, agora o Chocolift tá derretido, vamos pegar no micro-ondas. Então agora a gente já retirou o Chocolift do micro-ondas, deixamos um minuto e meio. A gente pode ver que a consistência tá muito boa. E eu tô adorando fazer as receitas. Ai, que bom, filha. E agora então é só aproveitar, com as crianças, com certeza, né? Vamos comer? Pessoal, então quem gostou da dica, gostou da receita, gosta de um fundir, inverno chegou, as crianças gostam muito, tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo aí pra gente. Beijos, abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti